A palavra de vida eterna do Evangelho de São Mateus capítulo 26 versículos 14 a 25 Naquele tempo um dos doze discípulos chamado Judas Iscariotes foi ter com os sumos sacerdotes e disse O que me darei se vos entregar Jesus? Combinaram então trinta moedas de prata e daí em diante Judas procurava uma oportunidade para entregar Jesus No primeiro dia da festa dos ázimos os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram onde queres que façamos os preparativos para comer a Páscoa? Jesus respondeu, ide a cidade, procurai certo homem e dizê-lhe o mestre manda dizer o meu tempo está próximo Vou celebrar a Páscoa em tua casa junto com os meus discípulos Os discípulos fizeram como Jesus mandou e prepararam a Páscoa Ao cair da tarde Jesus pôs-se à mesa com os doze discípulos Enquanto comiam Jesus disse em verdade eu vos digo um de vós vai me trair Eles ficaram muito tristes e um por um começaram a lhe perguntar Senhor será que sou eu? Jesus respondeu quem vai me trair é aquele que comigo põe a mão no prato O filho do homem vai morrer conforme diz a escritura a respeito dele Contudo ai daquele que trair o filho do homem seria melhor que nunca tivesse nascido Então Judas o traidor perguntou mestre serei eu? Jesus lhe respondeu tu o dizes Essa história pode ser acompanhada pensando apenas na traição Pensando apenas no drama vivido por Jesus No entanto o evangelista tem a coragem de contar toda a história Mostrando que era a celebração pascal que Jesus fazia com seus discípulos E aqui podemos aprender muito Páscoa é passar da morte para a vida Do pecado para a graça Da escuridão para a luz Da tristeza para a alegria Faz parte da nossa fé Encontrar Mesmo quando você descobre traição, negação, acusação Maldade, maldade pura Quantas vezes nós encontramos nas pessoas Mesmo quando você encontra tudo isso Você sabe que Deus é capaz de tirar o bem Do mal maior que possa existir O apóstolo São Paulo foi capaz de dizer Tudo contribui para o bem dos que amam a Deus Mesmo com todas as nossas fragilidades É hora de nós proclamarmos este amor a Deus É hora nessa semana santa De que cada um de nós dê um jeitinho de entrar nessa ceia E que superemos as tentações da traição Da negação E nos tornemos de verdade discípulos, amigos de Jesus Que Deus mesmo abra o nosso coração Nos conceda a sua graça De forma que ninguém desperdice As graças da semana santa que estamos vivendo É palavra de vida eterna O que é 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 o que Obrigado.